Artipel, duas mega lojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Uma residência localizada no Jardim Paraíso, na Zona Sul, foi interditada pela Defesa Civil. O muro caiu lá, gente? O muro caiu, choveu muito forte, o muro despencou, olha isso aí, plantonista. Mas que susto do dono proprietário da casa, hein? O condenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa Filho, esteve no local, a residência fica em cima de um barranco. Houve a movimentação de terra e aí, meu amigo, né? Olha lá, o talude não aguentou e desceu tudo ali no meio do bairro. Os moradores que já estavam se preparando pra mudar foram levados pra casa de parentes. Já no bairro Santo Augusto, um muro de uma construção caiu em cima de uma casa também. Ninguém ficou ferido. Esse aí é o caso da Zona Sul e o outro caso... Não, esse aí é o caso do Santo Augusto e o outro caso... Esse aí é o caso da Zona Sul, olha lá. Susto, hein, plantonistas? Também que ninguém ficou ferido nessa história.